Uma campana foi realizada ontem para prender um rapaz de 19 anos, já conhecido no meio policial por diversas práticas criminosas. Era por volta das 8 horas quando o suspeito chegou em sua residência no bairro Morretes, em Itapema. O rapaz carregava uma mochila quando foi abordado. Dentro, havia 6 quilos de maconha e 139 reais, além de um celular. Foi constatada a prática ilícita de tráfico de drogas e o suspeito foi preso e conduzido à delegacia.